E aí meu povo, bem-vindo de volta ao Assassin's Creed Valhalla Acabei de saquear aquela vila ali Uma vila só com uma casa Puxar uma missão em nome da honra Falar nisso Me seguir alguma coisa O que é esse aqui? Tem esse aqui por aí, que eu não sei o que é de ser Mistérios E lá Longe Para o Sul Corre a vila Corre a vila E aí Puxa isso Eu acho que é mais alto Eu acho que é mais alto Eu acho que é mais alto Puxa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esses cornos são o que? Desafio de bebida, aqui tem um esgoto, uma coisa assim por perto. Bilhete de vizinho irritado, não consigo dormir pois eles estão cavando abaixo de nós, como ratos roendo minha paz de espírito. O que eles esperam achar lá embaixo? Vou sentir a lâmina afiada do meu machado se isso continuar por mais tempo. A lâmina afiada do meu machado. 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 O que é aldenão? A lâmina afiada do meu machado. O que é que nós vamos matar? O que é que nós vamos matar? Vou tunar o quê que nós vamos dizer. Logo Essa folha está longe para descansar como eu vou pegar isso Não vai não 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 Com raiz Vamos lá. 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 É, pega lá, você descanha aqui. E esse. O machado novo, não é isso? É, como é que eu ia passar por isso tudo? Aí, dou a mão, tchau, pro meu escudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu arqueiro! Ataca não? Então eu ataco. Sério. Sério. Deve ser bloqueado do outro lado. Gostei de usar essa espada. Essa espada não é para ser machado. Suponho que daqui a pouco vai ter uma imagem. Uma espada de duas mãos. Por onde que eu entro esse inferno? A última vez, a última vez eu entrei por uma janela. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Certo, agora que isso aqui foi resolvido, a gente tem ainda pra ir aqui ainda, tem outra desgraça vir aqui. Tchau. 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 Acho que tem alguma miséria aqui, que não saiu no mapa, ela tá lá em cima, será? Vai dar aquela solinha, velho, que fica fugindo, né? Morreu é disso. Pega a porcaria do troço do bicho do negócio aí. Tchau. 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 Tchau.